A dupla rapidamente entra na padaria. Começa neste momento cerca de 4 minutos de desespero dos funcionários. Ele mexe nas gavetas à procura do dinheiro. O outro homem é o escolhido para vigiar o local. Repare que a funcionária fica sem reação. Durante todo o tempo, o bandido pula diversas vezes o balcão. Eles estão com os rostos cobertos. Em um momento, o homem que vigia pega outra funcionária como refém. A última imagem mostra os bandidos deixando o local. O motorista se atrapalha para abrir a porta do carro. A dupla foge com cerca de 4 mil reais. Eles me xingavam, queriam mais dinheiro, dinheiro. Me xingavam de tudo quanto é nome, palavrões horríveis. O proprietário da padaria está indignado com o acontecido. A minha indignação maior é ver toda a impunidade jogada sobre nós. Ainda na cidade, mais um assalto. Desta vez, neste posto de combustíveis. Bandidos chegaram armados, renderam o frentista e fugiram levando 400 reais. Só neste ano, já foram três assaltos. Em março, as câmeras de segurança registraram ação de criminosos no local. A dupla chega em uma moto. Eles vão para a área das bombas, onde dois funcionários estavam. Com empurrões, eles levam os homens para o escritório. Pouco tempo depois, fogem levando cerca de 470 reais. A gente aqui, tal negócio, entra aqui para dentro com a gente e já quer o dinheiro, o malote. Aqui no bairro Baixão, os bandidos agiram e com violência nessa drogaria. Eles agrediram o proprietário e renderam a funcionária, Roseli. Roseli, como que eles chegaram aqui? Como é que aconteceu a ação? Eles chegaram os dois, rapazes sem capuz. Chegaram armados, chegaram já anunciando assalto. Muito violência, o tempo todo falava que ia matar a gente. Esta padaria também foi assaltada. Com medo, a proprietária não quis gravar entrevista. A polícia militar confirma o aumento de assaltos na cidade. Temos observado um considerável aumento. Entretanto, a gente repassa para a população que esses autores já foram identificados. E segundo o delegado, relato do delegado, assim que terminar os inquéritos, irá representar pela prisão preventiva dos mesmos.